Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, estou muito, muito, muito feliz. Chegamos a um milhão agora, rumo a um milhão e meio, não é verdade Bira? Se Deus quiser, né? Então gente, hoje como prometido, eu vou fazer a cebola desidratada e o alho, que eu falei, prometi. Então vamos começar. Olha, não liga, porque hoje eu estou muito feliz, feliz mesmo, viu gente? Gente, olha, de leve, eu peguei e arrumei essas duas assadeiras, vou pôr bem pouquinho, só para não grudar a cebola e o alho, não é Bira? Isso, depois fica fácil de sair, né? É, fica fácil. Vamos fazer isso aqui, não tem segredo, não é verdade? Gente, que alegria, né? Nossa, a gente nem sabe falar da nossa alegria, não é Bira? Gente, olha, tudo de bom mesmo, olha. Eu peguei aqui, ó, duas cebolas, lavei, descasquei, né? Agora vamos picar ela, ó. Vocês podem picar ela redondo ou pode também pequenininho assim, ó. E eu vou picar ela pequenininha, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil, ó. Ó, o tamanho que vocês achar melhor. Eu quero picar bem picadinho assim, ó. E essa aqui é a minha faquinha preferida. Gente, essa facinha, ela é feia, mas é a melhor que eu já vi no tempo que eu cozinho, né Bira? Eu não acho feia. Vocês não acham? Não, é igual aqui, cada faca bonita aí, sabe? Gente, se eu contar para vocês que o Bira está sentadão aqui filmando. Olha. Vamos picar assim, né? Não tem erro, picar a cebola não tem erro, não é verdade? Mas hoje eu vou ficar até o final porque eu estou contente. Olha, quase que eu... E lembrando, pessoal, se vocês gostarem dessa receitinha aqui, dessa dica, não esquece de deixar o like aí para ajudar o canal. Ativar o sininho, se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo. E compartilha. É, assim, falar para os amigos, para os vizinhos, não é verdade? É, isso aí. De parente. E vamos, olha. Ó, eu vou acabar de picar isso aqui e já já estou de volta. Gente, olha, piquei toda a cebola. Está aqui, ó. Duas cebolas mais ou menos grandes, né? Aí vou colocar aqui, ó. Na forma. É bom colocar bem espalhadinho, né? É, bem espalhadinho, fica melhor, né? Ó. Espera aí. Vai ficar mais fácil fazer isso aqui. Ó. Vou deixar aqui. Enquanto isso, eu liguei o forno e ele está esquentando lá. Gente, vocês podem fazer redondo e podem fazer desse jeito também. Vocês piquem do gosto de vocês. Agora, eu vou picar o alho. Aqui eu descasquei duas cabeças e meia de alho, ó. E vou picar eles assim. Vocês podem também triturar eles. Ou pode fazer eles... Quer ver? Eu vou mostrar. Pode fazer assim, ó. Também, ó. Está vendo? Dessa forma. Né, Bira? Sim. Ó. Aí vocês tentam cortar o mais fininho possível. Eu vou fazer eles assim. Ó. Ó. Ficar bem picadinho. Bem trituradinho. Gente, eu estou com um copo d'água aqui que eu fui picar a cebola. Comecei a chorar aqui que, nossa. Aí me falaram que se pôr um copo d'água, um pouco de água na boca e ficar segurando, não arde o olho, né? Mas, olha. Ardeu. Do mesmo jeito. Falaram isso pra mim e eu acreditei, né? Falei, eu vou tentar, né? Ó. Dá trabalho. Quem tem triturador, né? A Nina está dando um showzinho dela que ela não pode escutar longe o latim que ela vai atrás, ó. Né, Bira? É. Aí vocês, é... É... Vão, pica bem picadinho, ou tritura, é... Ou faz daquele jeito que eu falei. Tem aquele raladorzinho também que fica fácil, né, Bira? Tem. Tem também. Tem, né? Gente, olha, o Bira falou, mãe, vamos fazer a metade picada desse sujeito? E a metade é assim, né? Que ele falou pra eles verem que dá. Tem que dar dia. É. Ó, aí então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica bem fininho, né? É, com esse raladorzinho aqui, ó. O que mais fininho, melhor. É. Se não tiver o raladorzinho, já sabe, corta na... Com a mão, né, Bira? Isso. Na faca. É. Com a mão, com a faca, né? Não dá pra cortar. Com a mão, né? Só a mãe mesmo, né, Bira? Ó. Tá tão feliz, né, mãe? Tão. Tão. Nossa. Mas não se cabe aqui, né, Bira? De orgulho de nós mesmos, de vocês também, de ter, sabe, né? Com o carinho, né? É. Que consegui agradar tanta gente. É, então. Quando começamos, achamos que não ia ser assim, né, Bira? É. Foi difícil, teve muitas críticas. A gente gravamos um ano escondido de todo mundo, né, Bira? Isso eu acho que eu nunca contei, né, pra você. É, a gente não falava pra ninguém, né? Daí depois o povo começou a descobrir, assim, os vizinhos. Tinha gente que ria da gente, que a gente não ia conseguir, né, Bira? É. Mas, olha... Tinha gente que achava engraçado, porque achava que era bobagem, né, mãe? É. E a gente, firme e forte, nunca ligou pra nada disso. Não. Só esperava todo mundo sair pra nós gravar, né, Bira? Pra gente ficar em paz, gente. Só assim. A melhor coisa é você poder gravar em paz, pra poder rir, brincar, ser natural do seu jeito, né? É. Mas, olha, Deus foi tão fiel com a gente, tão fiel, porque a gente, né, sabia do nosso coração, né, Bira? Sim. E isso é uma dica pra quem quer ter canal também. É. Não desiste. Não comenta. Não comenta com ninguém. Começa. Você pode comentar com alguém de confiança, falar o que você quer fazer, pedir alguma ideia, uma dica. É. Mas faz alguma coisa que você gosta, que você sabe, que você entende e firme e forte. Vai fazendo, porque uma hora o resultado vem. Vem, é verdade. Você vai olhando também o que o povo tá gostando de ver, o que não tá, vai ajustando o canal. É. Antigamente o Bira não tinha experiência de filmar. Às vezes filmava coisa que não precisava, os outros criticavam, não era, Bira? É, balançava a câmera pra lá e pra cá. A gente filmava, a gente filmava no celular, daí, nossa, são várias histórias, né, Mãe? Então, qualquer dia desses a gente vai fazer uma live e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Vamos fazer, né, Bira? Isso, a gente tá querendo fazer agora, um projeto agora, depois do milhão, a gente vai fazer pelo menos umas duas lives por mês, pra conversar mesmo, responder dúvida, mandar beijo. É, isso aí, a gente vai marcando, né, porque, né, Bira? Gente, olha aqui, ó, o resto aqui eu vou resolver picar, aquele ali tá daquele jeito, é, né? E agora a gente vai dividir aqui, metade vai ser picado e metade... É, pra mostrar pra vocês que dá certo, né? Dá certo, pode fazer em casa, sai, tá bom? É, às vezes vocês querem fazer uma pizza e pôr alho, né, Bira? Ó, aqui, vamos colocar esses daqui. Gente, às vezes o alho tá barato, vocês querem fazer pra guardar, né, Bira? Sim. Não é, é bom a cebola também, né, até que é... Pera aí, Bira, eu vou arrumar ainda. Gente, ó, agora a gente vai colocar isso daqui, ó. Eu já deixei meu forno ligado lá a 200 graus. Então vamos fazer assim, ó, metade de um, metade de outro, né, Bira? Isso. E agora vai pro forno e de vez em quando eu vou vir aqui, dar uma mexida nele, sabe? Porque é pra ir, assim, assando por inteiro, é. Então vamos lá, Bira? Vamos. Porque o forno já tem que tá ligado, né? É, o forno tá ligado. Eu coloquei nessas duas forminhas, show, ó, pequena, pra, ó, colocar aqui. Acabei os dois, né? Ó. E já, já, tô de volta. Gente, olha, tá aqui, ó. Eu já mexi umas duas vezes, olha. Olha, eu coloquei o alho, porque você sabe que diminui, né? Olha, como ele tá soltinho, ó. Eu coloquei o alho pra cá e aqui eu aumentei mais, assim, pra... Porque ele é maior, né? Precisa de mais espaço. É verdade. E aí, ó. Vai virando ele, né, mãe? É, vai mexendo assim, ó. Vocês dão uma mexida. E depois vão colocando, abrindo. Que ele tem que ficar crocante, né? É. Isso aí. Eu tô achando que o alho vai sair primeiro que a... Cebola. A cebola. Que a cebola ainda tá... Porque a cebola tem água, né? Sim. O alho também tem, mas não é igual a cebola, né? É diferente, né? A cebola é muita água. É muita água, é isso aí. Então eu vou colocar agora, de novo. Você já mexeu umas duas vezes, né, mãe? Já, já. E, ó, e agora, ó, a cebola, ó. Ó, ficou um alho aqui. Ó, vou mexer de novo, ó. Mas por que que eu tô fazendo a cebola e o alho? Porque eu já aproveito o forno, né? Porque, né, a gente não dá pra fazer uma, depois fazer a outra. Aqui a gente não dá ponto sem nó, né, mãe? Gente, ó, vou colocar de novo aqui. Eu tenho uma passadinha de fogo, mas agora eu vou dar uma aumentadinha. Vou pôr aqui. E deixar e já, já tô de volta. Gente, olha, o alho ficou pronto. A cebola ainda não. Ó, eu vou, ó, olha o alho como que tá. Soltinho. Olha como ele fica douradinho, gente. Ó, douradinho e soltinho. Ó, ó, o barulho, ó. 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 Tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Uns 40 minutos. É, 40 minutos, uma hora. Depende do forno, né, Bira? Sempre mexendo. Sempre mexendo, né? Eu, cada 20 minutos, eu vim aqui e dava uma mexidinha, olha. Então, o alho ficou pronto. Agora, a cebola, como ela tem muita água, ela ainda não ficou pronta. Mas o que que eu vou fazer? Vou dar uma mexida nela também de novo e vou colocar aqui. Eu acredito que mais ou menos uma hora, né, Bira? Isso, pra mais. É, então, fica pronta, ó. Mas eu pus no fogo baixo, eu quero que ela fique bem sequinha também. Eu vou fazer, deixar com paciência. E quando tiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Gente, a cebola ficou pronta. Olha aqui. Um cheiro bom aqui, né, mãe? Hum, olha. Depois que eu tirei o alho, a cebola, ela tem mais água. Eu deixei mais ou menos quase uma hora aqui, né, Bira? Pra ela pegar essa consistência daqui, ó. Ó, ó o barulho, ó. A gente vê que ela tá, né, Bira? Olha que legal, gente. Olha isso, ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Deixa ela aqui. Aí, eu coloco, né, eu tenho esses potinhos aqui que é de requeijão. Tudo eu guardo, que às vezes pra colocar alguma coisa, né, Bira? Isso. É, é fácil, ó. Pra temperar, né? É, ó. Aí eu pego, ó, Bira, só comendo. Ai, mas é, Bira, que boa de tudo. Ó. É claro que diminui bastante. A cebola diminui mais que o alho, sabe? Pera aí, ó. Porque a cebola tem muita água, né, mãe? É. Aí, quando a gente vai fazer alguma coisa que vai, é, alho, a gente coloca que vai alho assim, que a gente quer, né, Bira? É. Ó. Pessoal, lembrando, se vocês gostarem da receita, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal, né, mãe? É, ó. Se inscrever, tirar o sininho. Se inscrever, ó. Vocês vão saber, ó. Ó. A trocância. É, vocês vão saber a hora que tá pronta. Olha, eu tenho um alho aqui que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Aqui, pera aí. Ó. É esse aqui, ó. Ó. Eu acho que fica até melhor, porque esse aqui meu ficou mais sequinho, ó. Ó. Esse é o comprado, né, mãe? É, esse é o comprado, ó. Ó isso. E esse é o feito, gente. Ó. É a mesma coisa, ó. Ficou melhor até, né, mãe? É, ficou até melhor. Ó. Não, essa aqui é a tampa daqui, né? Aí, o que que a gente... Aí você vem um assim, ó. Serve como aperitivo. Pega um assim, ó. É, pra quem gosta de alho, né, vida? Certo. Ó. A gente tampa, deixa tampadinho. Aqui tá o da cebola. Ó. Ó. Olha que aquelas duas cebolas, olha o que que deu. Né? Sim. Ó. Ó. Também vou, ó. Olha. Até vou dar uma espimentadinha, ó. Ó o bairro de mim. Vamos ver. Ó. Hum. Gente, ó. Só que essa aqui eu vou deixar destampada, porque ela tá ainda morninha. Então, pra esfriar. Senão, ela murcha. Gente, espero que vocês façam. Que vocês aprenderem. Se vocês fizerem, vocês me falam. Beijo, minhas lindas, meus lindos. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau!